Fala galera, estou aqui com o Lancer, ele é um Lancer GT, ele está no kit turbo, ficou bem legal A gente fez um trabalho nesse carro de máscara negra e retrofit A gente fez a instalação num projetorzinho Bichénon, esse super light aqui já tinha, a gente manteve ele, estamos tudo em preto Antes que vocês questionem o para-choque está solto, porque esse para-choque é em fibra e eu preciso de duas pessoas para montar ele, como hoje só tem uma Então a gente vai terminar de montar ele na segunda-feira, mas é mais para vocês verem quando ficou o farol Então eu vou ligar aqui o Demon Ice Ó, então aqui, o link de vídeo a gente colocou um Demon Ice vermelho, brinquinho de LED aqui de Samsung Ó, ficou bem bonito Esse Demon era Morimoto, ainda bem forte, até um reflexo com a linha do projetor, ó Liga aí o farol Ó, o farol dele, a gente colocou um chinãozinho, 5700K, não sei se vocês repararam Quando liga o projetor, ele apaga o vermelho do Demon Ice aqui Então o chinão dele liga azul, vai ficando branco E vai chegar na cor dele mesmo Bem branquinho Pode dar para o alto, só aí O alto, porque ele é bichernon Ele é bichernon, mas esse é o auxiliar que é alto Liga o alto Dá umas piscadas Ó, dá pra ver Isso aí O carrinho tá bem bacana, bem forte Ó, o foco na parede Ó, mesmo desligado, ele funciona E muita gente tem dúvida da regulagem elétrica Ele mantém a regulagem Mesmo com as adaptações Isso aí Bem legal Qualquer dúvida, entre em contato Um abraço Um abraço Um abraço Obrigado.